Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom Budogames você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, Budogames na área trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês E hoje com uma notícia muito importante Hoje é dia, hoje é o dia onde podemos garantir a votação da PEC 51-2017 Que visa extirpar os impostos abusivos sobre os consoles e claro games também E uma coisa muito louca é porque justamente essa PEC está na ordem do dia Está na ordem do dia no Senado e ela pode ser votada Porém no vídeo de ontem eu fiz um pedido pra que todo mundo, todo mundo que assistisse aquele vídeo E compartilhasse, fosse atrás do presidente do Senado, Davi Alcolumbre Para justamente conseguir que essa PEC fosse colocada em pauta Mas algo muito louco aconteceu, algo muito ruim, muito triste Aconteceu para a comunidade gamer relacionado ao senhor excelentíssimo Davi Alcolumbre E é disso que eu vou falar hoje Então meus amigos, caso vocês queiram saber do que a gente está falando Já vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal, posto, não esquece de se inscrever E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém Então bora lá! E bom meus amigos, é exatamente isso Como eu disse, agora está nas mãos do presidente do Senado E o presidente do Senado é o senador Davi Alcolumbre Senador pelo estado do Amapá Ele é o cara que pode colocar a nossa PEC em votação Ele é o cara que pode acelerar esse processo Se ele quiser, ele pode colocar até mesmo os dois turnos para serem votados de uma vez só em um dia Ele realmente tem o poder que pode ou agilizar ou até mesmo postergar a nossa PEC E o que aconteceu, meus amigos, é bizarro Eu falei isso no vídeo de ontem, pedi pra ser compartilhado Pedi pra gente conseguir angariar um número grande de gamers ao redor do Brasil E muitos foram então pedir para o senador Davi Alcolumbre Por e-mail, por Twitter, por Instagram E sabe o que aconteceu, guys? A notícia triste que eu tenho pra dar pra vocês aqui É que o senador Davi Alcolumbre acabou limitando Limitando os comentários em seus posts, exatamente Ele limitou o número de posts de tanta gente cobrando ele Simplesmente maravilhoso, né? Conforme o próprio Jar Stolle Ele também, é claro, limitou os comentários no Instagram Ele bloqueou os comentários depois também Ele fez tudo isso, meus amigos A gente foi lá cobrar, e na real, eu acho que ninguém estava, de certa forma, sendo sem educação Ou então sendo abusivo Não, a gente estava pedindo para um político que trabalha pra gente Porque políticos são isso, são isso Servidores públicos Pedindo pra que ele ajudasse a gente nisso E o cara limitou os comentários Passou a bloquear Passou a excluir comentários Isso é lamentável Isso é lamentável Por isso que sempre eu digo aqui A gente precisava de vozes Mais vozes aqui no YouTube Mais vozes na internet Mais vozes na grande mídia Pra fazer com que isso realmente tomasse uma proporção maior Porque aqui a galera da Budua Games vai lá e pede E o que ele faz? Ele simplesmente ignora Ele bloqueia Ele exclui E hoje a gente vai saber se realmente a ordem do dia será mantida Se a gente vai ter realmente colocado em pauta a PEC 51-2017 E eu acho que o Davi Alcolumbre devia tratar isso de uma maneira diferente Ao invés dele bloquear, excluir, ocultar comentários, limitar comentários Ele devia ver a quantidade de gente que está pedindo pra que isso seja votado A quantidade de gente que está realmente se importando com essa pauta, com essa PEC E deveria falar Espera, se é a voz do povo, é a voz de Deus Então vamos botar isso em jogo Vamos dar a chance de ser votado A gente já sabe que no Senado não vai ser todo mundo que vai pegar e vai votar a favor A gente já sabe que a gente tem no Senado Cid Gomes A gente já sabe que temos Oriovisto Guimarães Que são duas pessoas que foram taxativas em dizer que são contra a redução dos impostos para os games Mas a gente também sabe que lá tem o Mario Mota A gente sabe que a gente tem outras pessoas que também vão querer votar a favor dessa PEC Então nos dê a chance que isso seja votado E não seja covarde, porque isso aí pra mim é uma atitude covarde Quando tu pega e vê o seu público, seus eleitores, a nação brasileira te pedindo algo Te cobrando algo E ao contrário disso, tu pega e... Vamos deixar barato Vamos deixar quieto Só vou ocultar esses comentários Porque foi isso que foi feito Vários inscritos durante o dia de ontem Durante a manhã de hoje Todos comentando aqui no meu vídeo Cara, tinha muito legal a atitude Mas tu acredita que o Davi Alcolumbre, ele pegou e bloqueou Excluiu Ocultou Os comentários Tu acredita nisso? E cara, eu fiquei realmente devastado Eu fiquei realmente triste Só que esses caras, eles tem que lembrar uma coisa Não é só o público do Buda Games que tá cobrando Aqui a gente é, nós somos, né? Nós somos 90 mil Só que no Brasil, os games são 67 milhões No Brasil, os games são quase um terço da população Os gamers, né? São quase um terço da população do país E ele devia lembrar disso Porque ele vai precisar de se reeleger daqui a alguns dois anos, né? Eu não sei bem quando que termina o mandato do Davi Alcolumbre Mas eu acho que ele vai ter que se reeleger daqui a pouco E ele deveria pensar nisso Ele deveria pensar nisso Porque é só nessa hora Que ele pega e toma consciência do que ele está fazendo Como eu gostaria de ter um milhão de views, guys Nesse momento, como eu gostaria de ter um milhão de views E não é pra crescer Nesse momento, não Eu ficaria muito feliz de ter um milhão de views pra crescer e tudo mais Mas nesse momento eu queria ter um milhão de views Pra que a pressão fosse tão grande Que ele chegasse ao entendimento De que ele ficar ocultando, bloqueando o comentário Não vai bastar Temos um console de 5 mil reais Temos dois consoles de 5 mil reais O brasileiro que recebe mil reais por mês De salário mínimo Tem que se sujeitar a comprar um console de 5 mil Porque um senador Um senador Não tem coragem de colocar Um presidente do Senado, pior ainda Não tem coragem de colocar uma PEC Um projeto que está engavetado Desde o final do ano passado Para ser votado Isso mostra o que os gamers Têm que aguentar no Brasil O quão bizarro é isso 72% de impostos Meus amigos 72% de impostos É o que a gente tem Sobre todo tipo de produto Correlacionado a games Todo A gente tem Em jogos digitais 30% de imposto Que vai direto Para o bolso do governo Sem qualquer explicação De o porquê Esses 30% estão indo Para o bolso do governo Se você Se você Está aí Comprando um jogo Na Steam Um jogo no PS4 Um jogo no Xbox Saiba Que se o jogo Custa 300 reais Sem zão Praticamente Vão para o governo Sem nenhuma explicação Sem nenhuma razão Porque eu não consigo ver Nenhuma benfeitoria Feita na área Para justificar Realmente Que a gente tem Um terço de todo jogo Sendo investido Sendo dado Para o governo Eu nunca vi Um investimento na área Eu nunca vi Um investimento Em produção De games Um investimento Em capacitação De técnicos Para poder criar games Envolvedores Se tivesse isso Ainda era justificável Talvez Quem ia se foder Era a gente Somos nós Os gamers Mas talvez ainda Fosse justificável Só que o pior É que não existe Nenhum tipo de investimento Não existe nada Isso não é convertido Para o cidadão brasileiro A gente só se fode E claro Sem nenhuma explicação A gente pega E faz um vídeo Levantando A galera Porque a gente descobre Que a PEC Depois de um ano Depois de um ano Ela está Na ordem do dia E o cara Simplesmente Começa a excluir Os comentários É isso Que acontece no Brasil É isso Que a gente tem que aceitar Eu sei que milhares De pessoas Mandaram e-mails Mandaram comentários No Twitter Colocaram ele Na tag Será que não vai adiantar De nada Que o cara vai Simplesmente fingir De tonto Eu peço a ajuda De pessoas Como o próprio Rodrigo Coelho Deputado federal Do estado de Santa Catarina Para que ele faça Pressão Ele que nos contou Que ela estava Na ordem do dia Ele que deixou claro Que ela estava Na ordem do dia Então por favor Os outros deputados Kim Eu sei que tu tem Um outro projeto Que tu visa Baixar as alíquotas Mas faça pressão O presidente do Senado Ele não pode fingir De tonto Enquanto milhares de pessoas Estão cobrando ele Todos vocês Que são deputados Todos vocês Que tem voz Tem que cobrar Esse cara Hoje é o dia Não deixemos passar Se a gente Deixar passar Aí meus amigos Aí A gente vai ver A respeito disso daí Só quando estiver lançando O PS6 Porque eu conheço Eu conheço Foi aprovado Ano passado No CCJ Em outubro E até hoje A gente está esperando Em janeiro A PEC Já estava pronta Para ser votada Pelo Senado E até hoje Não foi votada A gente tem dois turnos No Senado Que caso fosse do interesse Do Davi Alcolumbre Caso estivesse na eleição Para senador agora Eu tenho certeza Que ele colocava isso aí Para rodar rápido Tenho certeza Mas não está Agora a eleição Agora a eleição De voto Um monte Um monte de gente Só teve videogame Como distração Tinha um familiar doente Ou então não podia sair de casa Porque era grupo de risco E a única coisa Que ele tinha Para fazer de casa Eram os games Só que pagar Cinco mil reais Para ter alguma coisa Para fazer Mais Quinhentos Seiscentos reais Por game Isso é lamentável Um país Do nosso tamanho Terceiro país Em consumo De games Do mundo Sessenta e sete Milhões De habitantes A Itália Tem menos habitantes Do que a gente tem De game E lá eles são respeitados Por que aqui A gente não vai ser Por que aqui A gente vai sofrer isso Por que aqui Tem esse descaso Por que aqui A gente tem que calar a boca E aguentar tudo quietinho Não A gente não tem não A gente não tem A gente não precisa O Senado O chão do Senado É o povo Já se dizia isso Marcos Aurélio Já falava isso Lá em Roma Há mais de dois mil anos Por que que a gente Tem que aceitar isso Por que que o brasileiro É trouxa a ponto De aceitar isso Por que que o brasileiro Quando ele vai cobrar Ou então pedir Simplesmente A gente não tá nem falando Que ir no brigar Com quem votou contra A gente pediu só Pra ser colocado em pauta E a maneira que o brasileiro É tratado Os comentários são ocultados Excluídos Limitados Eu não sei se foi O próprio Senhor Davi Alcolumbre Ou se foi Uma equipe Seus representantes Que gerenciam Suas redes sociais Mas foi no mínimo De muito mau gosto Mas de muito mau gosto mesmo Eu acho que o Senhor Devia ter um pouco De empatia E claro Tratar o povo brasileiro Com o mínimo de dignidade Responda pelo menos Eu não irei fazer Ao contrário de se manter No seu altarzinho E ignorar os demais Ocultando Excluindo Bloqueando Lamentável Meus amigos Lamentável Uma pessoa Como Davi Alcolumbre Deve sim ser cobrada Porque Porque ela recebe Para ser cobrada E infelizmente Eu não tenho Um milhão de inscritos Infelizmente Não tem mais gente Nessa briga comigo Não tem canais De 20 milhões Aí falando Não tem Pessoas aí Que são Realmente influentes Nesse momento Eu lamento muito De não ter um milhão De views Nesse momento Eu lamento muito De não ter a mesma voz Do que outros Colegas aqui tem Porque se eu tivesse Isso não ia ficar Desse jeito não Não ia Comentem aí O que vocês acharam Disso tudo Continuem Aporrinhando Eu peço Pelo amor de Jesus Continuem Aporrinhando Uma hora A gente vai conseguir E hoje É o dia Eu espero que vocês tenham Curitido esse vídeo Caso tenha curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito No canal Puxa pelo nome Que se inscreve Não esquece de clicar no sininho Porque o Youtube Não entrega vídeo pra ninguém Então falou Da gang Aquele abraço E fui Tchau Tchau Tchau